O Navegante do Mar do Medo O Navegante do Mar do Medo Há pão que sobre e sem dinheiro Há pão e vinho em abundância E o seu caminho é sem distância Não tem distâncias esta cidade Senão o medo que nos invade Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Se o mundo cansa de tanta guerra Uma criança nasceu na terra Um dia novo ela nos traz Dará ao povo a flor da paz Surgi depressa que não é cedo Cantai comigo irmãos do medo Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Hoje um menino venceu a morte Nasceu o franzinho Nasceu franzinho mas é Deus forte Será chamado Immanuel E sustentado de leite e pé De longe longe De longe longe chegam os povos Vindo à procura de tempos novos Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Cantai comigo que o sol já vem Eu já alcanço Jerusalém Eu já alcanço Jerusalém Dizendo a paz A CIDADE NO BRASIL 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 Canta, ceifeiro canta Sob o sol de agosto canta A terra é tão forte e tanta Que chega para a tua fome E cresce para a tua manta Canta, ceifeiro canta A charneca e não se sobres Espanta o medo e o cansaço Aguenta mais um pedaço E canta, ceifeiro canta O híro e os budos pobres Canta, ceifeiro canta Em serpaco ou irmidas Já que os braços são pequenos Deem-se as vozes ao menos Que as vozes serão ouvidas Canta, ceifeiro canta Canta sempre sem espanto Tudo quanto tanto anseias Que não vem longe um minuto Do teu suor ser enxuto E tu seres a própria paz Canta, ceifeiro canta Canta, ceifeiro canta O alentejo todo teu Canta a charneca em flor Canta o trigo com suor Canta a loungura do céu Canta, ceifeiro canta E diz de quanto és capaz Canta, ceifeiro canta Canta com ânsia e bravura E o canto que se levante Dê mais força à tua altura Canta, ceifeiro canta Canta, ceifeiro canta Canta, ceifeiro canta Canta, ceifeiro canta Quem nos viu e quem nos vê Com laços de seda fina Em leitos de noite inteira Já ninguém nos imagina Remorsos quem os não tem Sinais de medo e de amargura Quem nos viu e quem nos vê Bebendo os lucros da aventura Cidades de sangue livre Com casas de carne viva Cada um robó que pode E tem direito a comitiva Do silêncio e da fadiga Já nem vestígio se presente Quem nos viu e quem nos vê A pedir calma a toda a gente A memória não tem preço Custa mais que a incerteza Quem nos viu e quem nos vê Jogando o povo sobre a mesa Meu povo de espada a cinta De rastos a vida inteira Quem te viu e quem te vê De malas feitas na fronteira Já temos a roupa seca Do suor que outros soaram Quem nos viu e quem nos vê Com canções para os que tombaram Com canções para os que tombaram Uns a mortos a vida Uns a morto outros a vida E há lugar para ti também O que fomos e fizemos Não chega para ser cantado Quem nos viu e quem nos vê Com um cifrão de cada lado O que fomos e fizemos Não chega para ser cantado Quem nos viu e quem nos vê Com um cifrão de cada lado Com um cifrão de cada lado Há tanto tempo que eu a esperava Nas noites longas das discussões Clandestinas prolongadas A eternos serões Há tanto tempo que eu ansiava Por ir cantar para a rua Garganta nua, sem espada Apontada Tanto tempo antevi A discutir e desejei Tanto tempo sofri Por tudo o que não disse E não cantei Chamava-se ela liberdade, revolta Eu sei lá, talvez justiça ou simplesmente igualdade E era como uma gaivota solta Da gaiola da cidade E ela que chegou, esperada e alegre Numa madrugada triunfal Durante uns tempos ainda se chamou Revolução Revolução E tinha a palavra aberta E a mão na mão Lembram-se E tinha a palavra aberta E a mão na mão Depois Depois teve nomes, batismos e crismas Foi, foi a transição para Foi, foi também, como sabem A via, a via original Surgiram os ventos, surgiram os cismas Ventos de través, ventos de través Nanau, Portugal E que vejo eu É preciso voltar a combater Pela verdade É preciso voltar a perceber O que é a unidade Quando um povo se ergue E pergunta Como é Alguém vai tremer É preciso é Unir esse povo E ousar lutar O usar vencer E lembrar-me-nos de novo Que há tanta coisa Por fazer Pela unidade popular É preciso é juntar-se O povo E ousar lutar O usar vencer Pela unidade popular É preciso é juntar-se O povo E ousar lutar O usar vencer Pela unidade popular Precisa juntar-se O povo E ousar lutar O usar vencer E lembrar-me-nos de novo Que há tanta coisa Por fazer Aqui na terra A fome continua A miséria A miséria e o luto E outra vez A fome Acendemos cigarros Em fogos De napalm E dizemos amor Sem saber o que seja Mas fizemos de ti A prova da riqueza A prova da riqueza Nem eu sei Nem eu sei Que desejo De mais alto que nós De melhor e mais puro De melhor e mais puro No jornal Soletranos De olhos tensos Maravilhas de espaço E de vertigem Salgados oceanos Que circundam Ilhas mortas De cedo Onde não chove Mas a terra Astronauta É boa mesa E as bombas De napalm São brinquedos Onde como Brincando Só a fome Só a fome Só a fome Astronauta Só a fome Só a fome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prometida Dão-te mulher E dormida Promessas de casa maior Dás o que tens de melhor Dás o sangue Dás a vida Tens a terra Tens a terra Prometida Será dela O teu suor Cerramos punhos e dentes Nas veias desta cidade Onde mora a liberdade Que nos diga quem souber Onde mora a liberdade Nem que seja para limpar O ar desta cidade O ar desta cidade Apodrecemos Apodrecemos Nas valetas Ou nos bancos Da avenida Com a cidade Pela frente E a memória Interrompida Morremos Morremos De morte incerta Nos braços Da madrugada Já ninguém Nos quer seguir Durante a caminhada De certo modo Viemos Para ficar Sem vestígios De regresso Sem demoras Sem demoras No olhar Temos quartos De aluguer Comida Cama e mulher E temos principalmente Uma cidade Para vencer Aqui mesmo Pela frente Aqui mesmo Pela frente Pela frente Temos quartos Temos quartos De aluguer Comida Comida Cama e mulher E temos Temos principalmente Temos principalmente Uma cidade Para vencer Aqui mesmo Pela frente Vencer 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 É preciso manter o estado quo Há que defender a peça em um império E ser pelintra de laço e paletó Para que a palhaçada tenha sério É preciso manter o estado quo Há que defender a peça em um império E ser pelintra de laço e paletó Para que a palhaçada tenha sério Estamos lisos, tesos, mas contentes Com muita tropa, muita Europa, muitos dentes Para ganhar ao carter e aos tratantes Para que tudo pareça como dantes Sem colónias, sem bananas, nem escravos Já não estamos sós, mas mal acompanhados Temos Europa e o fundo moneteiro Que vai pôr os fundilhos no país inteiro É preciso manter o estado quo Há que defender a peça em um império E ser pelintra de laço e paletó Para que a palhaçada tenha sério Temos ajuda de amigos verdadeiros Um pouco prestáveis e muito entreceiros Que assinam acordos com os nossos primeiros Que vendem a pátria por trinta dinheiros E a maralha dá o coco verga à mola E a escumalha e a chamula e se consola Até que a malta que paga as faturas todas Deu os doiris, folhas, vacas gordas É preciso manter o estado quo Há que defender a peça em um império E ser pelintra de laço e paletó Para que a palhaçada tenha sério E a maralha dá o coco verga à mola E a escumalha e a chamula e se consola Até que a malta que paga as faturas todas Deu os doiris, folhas, vacas gordas E a embrulis, folhas, vacas podemos acrescentá-lo E se esquemalha dá ouan T grundmo tensa de luz Masrada é sónamor se ecumalha Ecul Metropolitan Outruptive Emila Quem canta no trabalho Só canta para fazer Da canção espantalho Do cansaço Do seu braço Que desde amanhã cedo Bate o malho a compasso Isás, isás Isás, 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 isás Quem canta E se levanta Traz consigo amanhecer E um tempo novo Por viver Quem canta Seus malas Espanha A que eu não canto Nem de encomenda Nem por ramento Que eu canto Aos males que vou vivendo E quem canta assim Seus males vai roendo Cantemos Cantemos A um novo dia Em que o trabalho Soará A pão e a paz Cantemos A canção de esperança De quem não cansa E é capaz Cantemos Cantemos Ao coro cansado Mas que se levanta Que quem canta Que quem canta assim Seus males Espanta Cantemos Cantemos A um novo dia E amanhecer Para a aurora final Cantemos Para a aurora final Cantemos Para a aurora final Passa de fogo Cantemos Cantemos Todos 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 Por igual Que já Um clamor enorme Se levanta E quem canta assim Seus males Espanta E quem canta assim Seus males Espanta E quem canta assim A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Forte Maria Maria Canção Alma Secreta Da conformação Maria Presente Maria Maria Vulgar Somos Contigo Contigo No dia Primeiro Da conformação Maria Maria Verdade Maria Canção Maria Maria Verdade Maria Canção 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 Arma Arma Secreta De conformação De conformação A CIDADE NO BRASIL 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 SOBRE 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 A CIDADE NO BRASIL Flá social, democracia, para nos travar o passo Um ar santinho e viato, de vítima e inocente É o bem triste retarato dos que querem dar cabo da gente É o bem triste retarato dos que querem dar cabo da gente É a valsa da burguesia, tocada bem a compasso Flá social, democracia, para nos travar o passo Flá social, democracia, para nos travar o passo Socialismo sim, mas pouco, para não levantar suspeitas Para afustar como um louco e alinhar sempre com as direitas É a valsa da burguesia, tocada bem a compasso Flá social, democracia, para nos travar o passo 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 Depois da fome da guerra, da prisão e da tortura Vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura Vi nas ruas da cidade o coração do meu povo Caipota da liberdade voando num tejo novo Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas Gravos vermelhos aos molhos, nossas livres portuguesas Vi as portas da prisão, abertas de par em par Vi passar a procissão do meu país a cantar Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais nos curvaremos As armas da repressão Somos a força que temos A pulsar no coração Enquanto nos mantivermos Todos juntos, lado a lado Somos a força que temos Somos a glória de sermos Portugal ressuscitado Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Agora o povo unido nunca mais será vencido Nunca mais será vencido Amém. É da torre mais alta do meu pranto Que eu canto este meu sangue, este meu povo Nessa torre maior em que apenas sou grande Por me cantar de novo Cantar como quem despe a ganga da tristeza E põe a nua espátua da saudade Chama que nasce e cresce e vive e morre a censa Em plena liberdade É da voz do meu povo uma criança Seminua nas tocas de Lisboa Que eu ganho a minha voz Caldo verde sem esperança Laranja de humildade da margalança Até que a voz me doa A da voz do meu povo uma traineira Que já não pode mais andar à toa Que acento a minha voz Na praça da Ribeira A praça da canção que tem Lisboa A da torre mais alta do meu pranto Que eu canto este meu sangue, este meu povo Nessa torre maior em que apenas sou grande Por me cantar de novo É da voz do meu povo uma criança Seminua nas tocas de Lisboa Que eu ganho a minha voz Caldo verde sem esperança Laranja de humildade da margalança Até que a voz me doa É da voz do meu povo uma traineira Que já não pode mais andar à toa Que acento a minha voz Na praça da Ribeira A praça da canção que tem Lisboa A praça da canção que tem Lisboa A praça da canção que tem Lisboa Andou o bicho a cantar de alto Mas na volta do correio Vamos dar a volta ao bicho Vamos cortar-lhe o baleio As ruas voltou a paz Aos quartéis a disciplina E aos poesos habituais Voltam aves de rapina Já se sentam ao teu lado Bombistas bofos chacais Libertados sem castigo Por ordem dos tribunais Andou o bicho a cantar de alto Mas na volta do correio Vamos dar a volta ao bicho Vamos cortar-lhe o baleio Os vampiros já não vêm Noites cor-encapotados Vêm ainda dia com sol Estão nos postais ilustrados Voltam estátuas de poeira A cantar velhas cantatas Trazendo nas algebeiras Chicotes, cifrões, gravatas Andou o bicho a cantar de alto Mas na volta do correio Vamos dar a volta ao bicho Vamos cortar-lhe o baleio Voltam vozes de comando Com cheirinho antigamente Todos os sonhos e esperanças Regressam ao remetente Volta a conversa fiada Passarinhos na gaiola E pedagogicamente A mataca nas escolas Andou o bicho a cantar de alto Mas na volta do correio Vamos dar a volta ao bicho Vamos cortar-lhe o baleio Esta cantiga não fica Neste par de par de conta Que uma cantiga não morre Tem sempre volta na ponta Este meu povo, este meu canto Este meu grito que a cantar levanto Já se despiu de toda a roupa velha Vem para a rua de roupa vermelha Este meu povo merece tanto Que até o riso se transforma em pronto A vida agora já não nos persegue E já cá canta o Manuel Alegre Todos os mortos serão chamados A estarem vivos E depois de oprimidos vingados Este meu sangue Este meu sangue, este meu povo Sai para a rua com um riso novo Riença as pedras e riença as caças Riença os povos que levantam asas Riso ao praia e o camponês Riso por fim quem chorou tanta vez Agora o riso é um grau do aberto Posto no peito de um país liberto Todos os mortos serão chamados A estarem vivos E depois de oprimidos vingados Ficamos vivos E depois de oprimidos vingados Ficamos vivos Ficamos vivos E depois de oprimidos vingados Os fascistas neste arranco Levantam as mãos aos céus Os fascistas neste arranco Levantam as mãos aos céus Agora só tem um banco Só tem o banco dos réus Agora só tem um banco Só tem o banco dos réus Temos um país novo Assim é que é Temos um país novo Assim é que é Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Sem a banca do seu lado A reação perde o lugar Sem a banca do seu lado A reação perde o lugar É como um toiro É como um toiro capado Sem força para narrar É como um toiro capado Sem força para narrar Cremos um país novo Cremos um país novo Assim é que é Cremos um país novo Assim é que é Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Eu arranca Portugal pequenininho É pobrezinho Pois seja Portugal pequenininho É pobrezinho Pois seja Isto bem repartidinho Dá para todos isso beija Isto bem repartidinho Dá para todos isso beija Cremos um país novo Assim é que é Cremos um país novo Assim é que é Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé E há barato Quem está senhor da razão Da nossa luta diária Quem está senhor da razão Da nossa luta diária Diz não à falta de pão Diz sim à reforma agrária Diz não à falta de pão Diz sim à reforma agrária Cremos um país novo Assim é que é Cremos um país novo Assim é que é Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Cremos um país novo Assim é que é Cremos um país novo Assim é que é Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé Daqui o povo não arranca pé Olá, olé, daqui o povo não arranca pé Olá, olé, daqui o povo não arranca pé Em cada recanto da pátria Já se ergue o clamor popular Anunciando a nova alvorada E o povo começa a cantar Recordando o soldado valente Cus exemplos de pés imortais Enfrentemos a morte primeiro Trair a pátria jamais Venceremos, venceremos Mil cadeias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Venceremos, venceremos Mil cadeias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Camponeses, soldados mineiros As mulheres da pátria também Estudantes, empregados e operários Cumpriremos, cumpriremos Cumpriremos o nosso dever Cobriremos as terras de glória Socialista, socialista Socialista será o futuro Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Mil cadeias habrá que romper Venceremos, venceremos A miséria sabremos vencer Só o povo unido no campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Não são os senhores Não são os senhores Das terras Por lavrar Nem são os doutores Das causas Por julgar Não são legionários Desejosos De voltar Nem intermediários Que não param De roubar Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Não são aventureiros Que só falam Para enganar Nem outros empreiteiros Da desgraça popular Não são os lacaios Fáceis de comprar Uma pipa Três paios E aí estão eles A bufar Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Não são os traidores Da confiança popular Nem os sabotadores Do que custou a trabalhar Não são os bombistas E quem lhes está a pagar Nem são os fascistas Que querem regressar Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Só o povo unido Só o povo unido No campo Na cidade Pode dar sentido A nossa liberdade Só o povo unido Só o povo unido No campo Força 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 Companheiro Vasco Nós seremos a Muralha da Aço Força 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 Companheiro Vasco Nós seremos a Muralha da Aço Força Há quem queira fazer marcha atrás Há quem queira fazer marcha atrás Há quem queira meter outro lam Mas o povo acelera e faz O dia a dia O caminho da revolução Há quem queira fazer marcha atrás Há quem queira meter outra vez Mas o povo acelera e faz Nós seremos a muralha da aço Há quem queira mandar para os plantéis Os soldados, nosso povo armado Mas a casa dos amigos certos é na rua Na rua e ao nosso lado Mas a casa dos amigos certos é na rua Na rua e ao nosso lado Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Há quem queira deixar esta terra Ao alcance dos monopulistas Mas o povo não desarma e diz Estamos partos, não queremos os capitalistas Mas o povo não desarma e diz Estamos partos, não queremos os capitalistas Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Há quem queira deixar como está O poder dos latinos diários Mas o povo não alinha mais Nunca mais com a preguiça dos senhores agrários Mas o povo não alinha mais Nunca mais com a preguiça dos senhores agrários Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a muralha da aço Os senhores da guerra são os reis da competência Matam dez mil homens sem problemas de consciência Os senhores da guerra são os reis da competência Matam dez mil homens sem problemas de consciência Se não fosse a economia de mercado concorrente Os senhores da guerra não matavam tanta gente A guerra é um bom negócio que não se pode perder As armas só dão lucro se houver a quem as vender E todos nós tarde ou cedo temos de morrer Os senhores da guerra fazem contas cuidadosas Deixam dois por cento para obras caridosas Os senhores da guerra fazem contas cuidadosas Deixam dois por cento para obras caridosas Calculas o rendimento em função do investido Um treze a três mil dólares por cada corpo abatido Piafra ou Palestina, Bangladesh ou Polinésia O Chile ou Argentina, Coreia ou Indonésia Fornecem carne para canhão em primeira mão Os senhores da guerra são pessoas respeitáveis Vão passar as férias em montanhas saudáveis Os senhores da guerra são pessoas respeitáveis Vão passar as férias em montanhas saudáveis Mergulham as cartas-terras em piscinas de água quente Enquanto os seus mercenários matam muita, muita gente E cada nova guerra que conseguem fabricar Será mais um mercado para morrer e para pagar Até que o dia chegará É que a bomba reventará Nas suas mãos e a guerra terminará Na minha terra há duas portas à chegada Uma para o povo, outra para o gado Vamos à terra e somos lá bem recebidos É o cantador e o soldado Na minha terra há uma imensa propriedade Que ainda pertence ao milionário A terra fraca e na trabalha Diz o novo Fora o volante com um diário Na minha terra há dois pequenos camponeses A terra há pouca mais amiga Queremos máquinas e perdida de gente Fazemos uma cooperativa Na minha terra há dois pequenos camponeses Na minha terra há uma ceifeira e um carpinteiro Temos costuma andar unidos Mãos enlaçadas e ferramentas cruzadas São meus irmãos e meus amigos Mãos enlaçadas e ferramentas Obrigada, soldadinho, marinheiro português Ficou aberto o caminho e não há duas sem três Já virou o mal me quer no quartel de Santarém Não há um homem nem mulher que não vira-se também Soldadinho, marinheiro, quem me dera ser a tua mãe? Marinheiro, soldadinho, muito perto está quem te quer bem Vira a tristeza, alegria, o ódio vira a tenura Viramos o dia a dia com o fim da ditadura O vira dos mal me queres está dentro de todos nós Homens, crianças, mulheres, todos ergamos a voz Soldadinho, marinheiro, quem me dera ser a tua mãe? Marinheiro, soldadinho, muito perto está quem te quer bem Nas voltas do nosso vira, vira, vira a tristeza Nunca mais ninguém nos tira dos caminhos da certeza O povo canta primeiro e não há duas sem três Obrigada, marinheiro, soldadinho português Soldadinho, marinheiro, quem me dera ser a tua mãe? Marinheiro, soldadinho, muito perto está quem te quer bem Marinheiro, soldadinho, muito perto está quem te quer bem Eu vou tentar, prometo, que destes versos Não saia uma canção mal comportada Eu vou tentar não falar do que acontece Eu vou tentar falar sem dizer nada Não vou por isso falar da exploração Nem sequer do amor à liberdade Da luta pela terra e pelo pão E do amigo à paz da humanidade Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vocês preferem que eu vos fale De grilos a cantar e gambusinos A vossa vontade será feita Eu calarei a fome dos meninos Vocês preferem que eu vos cante Sem vos lembrar os tiros e as facas A vossa vontade será feita Eu calarei o frio das barracas Vou tentar não falar do que acontece 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 Eu calarei os filhas, sardas bombas Vocês vão gostar que eu não cante A luta de nós todos, todo ano A vossa vontade será feita Não falarei do povo alentejano Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Vou tentar não falar do que acontece Vou tentar falar sem dizer nada Não falarei do luxo e da miséria Não falarei do vício e da cansaireia Não falarei das damas e das mulheres De tudo o que se passa à nossa beira Não falarei do povo nem da verdade Nem posso arraixar-te no trigal Eu não ofenderei vossas extencias Nem a civilização ocidental Não falarei do vício e da cansaire Não falarei do vício e da cansaire Não falarei do vício e da cansaire Cravo o barbelho ao peito A muitos fica bem Cravo o barbelho ao peito A muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe Não importa quem eles eram, não importa quem eles são Nem todo o mal que fizeram, mas sempre vem da nação Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe E chegado o dia novo, chegada a bendita hora Vestiram-me a pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora Vestiram-me a pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe E aquele administrador, promovido a democrata Sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Trava o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe Também vai o fura greves, lá cai o dos senhores de então Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão Cabo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Cabo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe E os cultores da sapiência, intelectuais de alto nível Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível Cabo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Cabo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos da mãe